Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero começar o programa de hoje agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Quero começar o programa de hoje aqui citando o versículo da Bíblia Sagrada, Provérbios capítulo 15, verso de número 16, anota aí. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação, olha aí. Isso aqui é uma palavra que já incentiva você a viver uma espécie de contentamento, aquilo que Paulo fala no Novo Testamento. É um dom de Deus sobre a nossa vida, o contentamento. Aquilo que Deus nos der, temos que estar satisfeitos e glorificar a Deus por tudo. Não é pecado você conquistar mais, não é pecado você ser rico, mas é bênção de Deus você ser contente com tudo aquilo que Deus lhe dá. Recebe essa palavra aí no dia de hoje. Muito bem, no Antenados de hoje vamos falar um pouquinho sobre o papel social da igreja. Para participar do programa de hoje, me ajudar aqui no debate, na conversa, no bate-papo, eu convido ele que é pastor da primeira igreja Batista do Camurim, aqui no Rio de Janeiro, Daniel França. Bem-vindo, Antenados na Geral. É, estou aqui com você, conhecendo aqui os pastores também. E assim, assim que esse tema chegou para mim, eu me lembrei logo da passagem de João 12, 8, onde Jesus revela, né, dizendo o seguinte, os pobres sempre tereis convosco. Então isso mostra a responsabilidade da igreja de Cristo, né, de cuidar aí dos menos favorecidos, das viúvas, dos desprovidos, e daqueles que estão passando, né, por necessidade. E, enfim, então esse tema é bem relevante, é muito legal. Ele também, que é pastor da Igreja Batista Atitude Zona Sul, Leandro Barros. Bem-vindo, Antenados na Geral. Muito bom estar com vocês aqui. Eu quero abençoar também com a minha participação, que seja algo de Deus vindo para a gente, né. Eu creio que a gente tem que cuidar das necessidades dos que estão próximos, tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja, mas a gente vai falar mais sobre isso. Para participar também, ele que é evangelista, missionário, palestrante, coordenador de seminário e pregador itinerante, Taquaracy Rodrigues. Bem-vindo, Antenados na Geral. Bom dia, Pablo. Bom dia, os participantes. É uma honra poder estar aqui com os irmãos, somando nesse debate, nessa reflexão, tão importante, que é a expressão máxima do amor de Deus na igreja, a saber cuidar dos pobres, da viúva, tudo quanto o Senhor Jesus nos ensinou. Creio que vou estar aqui em meio a grandes homens de Deus, aprendendo e podendo colaborar com os irmãos. Muito bem, vamos lá então para início do programa aqui, falando um pouquinho da abordagem de hoje. A cada ano, a população menos favorecida sofre com a falta de atenção das autoridades. E é só chegar a época das chuvas que catástrofes anunciadas tomam as manchetes dos grandes veículos de comunicação. Falam as mesmas notícias há décadas. Caos de destruição, famílias que perdem tudo. E é nessa hora que várias campanhas de ajuda surgem. Mas não é só depois que desastres acontecem que devemos lembrar de quem necessita. do próximo, antes e depois desses acontecimentos, ou mesmo sem que eles ocorram, é possível e necessário que a igreja cumpra o seu papel social. Recomendado na passagem de 1 João 3, 17 e 18, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. No antenados de hoje, vamos então conversar sobre o papel social da igreja. Pastor Leandro, o que você acha da importância do papel social para a igreja de Cristo? Eu acho que a igreja, ela trabalha em todas as necessidades. Nós cremos que a igreja interfere na sociedade. Então, nós, como igreja cristã, a gente tem que fazer a diferença, tanto para os nossos, quanto para os de fora. Esse último mês agora, o prefeito Crivella convidou os pastores que eram da Zona Sul. E ele ofereceu um projeto, que é um projeto dele, que eu achei muito interessante, que é para retirar os moradores de rua ali da Zona Sul, para que as igrejas pudessem oferecer uma ajuda com abrigo, com alguma alimentação, para a gente melhorar a condição social dessas pessoas. Achei muito interessante e eu acho que a igreja, como um todo, pode fazer diferença nisso. E ainda mais, na verdade, eu creio também que a igreja, ela interfere até na sociedade, aumentando até o índice de desenvolvimento humano. Existem estudos sobre isso. Quanto mais as pessoas se convertem, mais um país cresce. Então, a minha expectativa é que cada vez a gente tenha que ajudar menos pessoas também, porque elas se convertem, né? É isso aí. Eu vejo que a igreja tem assumido o seu papel. As igrejas, elas entram nos presídios, tanto masculino quanto feminino. A igreja entra em lugares que, muitas vezes, o Estado não entra. Em comunidades, ele vai até os prostíbulos, a igreja vai até os prostíbulos, ela vai naqueles mais necessitados. A igreja tem desenvolvido isso de uma forma muito bacana. Eu acho que o Estado tem muito o que aprender com a igreja. Não é que a igreja tem que dominar o Estado, mas aprender. A gente vê aí o trabalho da Cracolândia. Não adianta tirar na marra, botar, esconder aquele povo, porque ele vai voltar. Mas você vê lá o trabalho da Cracolândia, que foi até... A igreja Batista está de parabéns com esse trabalho. Então, você tem pessoas trabalhando em todas as áreas. E não é só o problema socioeconômico do país. Se a gente pegar... Não, o Brasil há uma divisão de renda muito desigualitária. A gente vê várias dificuldades. A gente pode colocar que o nordestino, ele vem para São Paulo, para o Rio. O negro, aquele que já nasceu na pobreza. Isso não quer dizer nada. A gente vê, por exemplo, meninas da Zona Sul, que às vezes vão para o morro para usar drogas e dependências. Então, a gente vê que há um pouco de problema na alma humana. Então, a igreja, ela não vai socorrer só a necessidade física de alimento. Ela vai socorrer também a necessidade da alma humana. Quando a gente vai nos Estados Unidos, é um país rico. E outro dia eu estava falando, poxa, por que as pessoas querem ir para os Estados Unidos? Porque as leis funcionam, porque é um país rico, porque é um país próspero. Mas tem mendigos. Tem pobres lá também. Tem pessoas necessitadas, carentes na rua. Então, a grande necessidade hoje, além da questão socioeconômica, é a necessidade da alma do ser humano. E a igreja tem suprido isso. Eu concordo com o pastor quando ele cita a questão da alma. Eu costumo dizer sempre que a Bíblia é muito clara quando diz que o homem é insaciável. E esse vazio, essa busca, ela vem refletindo na sociedade, que tem cada vez mais se afastado de Deus. E eu acho que esse tema é muito relevante, porque o papel da igreja nessa sociedade pós-moderna é a face de Deus revelada na ação. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos na defesa civil. E o comentário da calamidade, da chuva, da catástrofe, a gente vê muitas campanhas das igrejas nesse período. Aí acaba o período, o tema abordado foi muito enfático. Some as campanhas. Isso tem que ser uma coisa contínua da igreja. A gente vê a igreja nesses lugares, mas ainda acho eu que deveríamos priorizar algumas entidades de acordo, uma comunhão com o Estado. Eu creio que existem igrejas que poderiam abrir o espaço do templo para ceder junto com o governo, para uma escola, para um curso, porque não está só na questão, como ele disse, de alma, mas também numa questão humana, de educação, uma má divisão de rendas. Eu acho que a igreja poderia usar desses templos tão suntuosos, que às vezes ficam abertos duas ou três vezes na semana, e dar espaço à comunidade local e trazer, agregar, não só no sentido espiritual, mas também no sentido social, educacional, inclusivo. A igreja é o órgão, é um organismo vivo de maior inclusão na face da Terra. Eu vejo também que o pecado, ele trouxe essa desordem na sociedade, né? Na verdade, os desequilíbrios econômicos, familiares, das relações humanas foram, de fato, afetados pelo pecado. E a igreja que tem a solução em suas mãos. Jesus veio, sempre, a igreja veio para trazer a solução para a sociedade, dar uma resposta positiva para o mundo que a gente vive. Então, a igreja, para dialogar com o nosso mundo, eu penso que é mostrando um papel de justiça, papel de retidão, um papel de integridade, um papel de caráter. É essa a maneira de a gente influenciar de forma positiva a sociedade. É uma porta que se abre para a pregação do Evangelho. Você falou uma coisa muito importante. Deus, quando fez o projeto dele, era tudo perfeito. O pecado veio destruindo tudo isso. A gente vê ali no Velho Testamento, quando o Senhor vai fazer a distribuição das tribos, Ele deixa todo mundo igual. Mas é interessante que Ele já deixa algumas leis sobre a possibilidade de alguém perder tudo, não produzir, cair agora como escravidão. E Ele já deixa ali uma forma de resgate para aquela pessoa, olha, de um prazo de sete anos. O ano da... Tem um ano, um ano do senhor, um ano do... Como é que chama? Agora me fugiu aqui. Você vai falar o jubileu? O jubileu. Jubileu. Entendeu? Então, você vê que tem todo um projeto de Deus pensando na possibilidade. E aí, Deus, né? O próprio Deus, na sua pré-ciência, fala, olha, eu fiz tudo perfeito. É raro. Agora eu estou distribuindo todas as tribos da mesma forma. Não tinha pobre naquele tempo. Foi tudo igual para todo mundo. Eles assumiram uma terra que eles não plantaram, mas que eles tomaram posse dela. E aí Deus já via a previsão de perda disso, por causa do pecado, por causa da falta de disposição, e por causa da alma humana também. Ele falou uma coisa bem interessante. Se todas as igrejas estivessem imbuídas nesse trabalho, nós teríamos um resultado melhor. Nós criticamos muito a igreja católica no passado, com templos suntuosos, mas hoje, infelizmente, nós estamos caminhando algumas, não são todas. Algumas caminhando nesse sentido. Hoje, as pequenas igrejas fazem um trabalho social acima da sua capacidade, melhor do que as grandes igrejas. Eu não estou aqui criticando, não é isso. Eu estou dizendo que é uma realidade que a gente pode perceber. E aí você tem uma outra dificuldade. Eu sou psicólogo. Então, há pessoas que elas estão numa dificuldade ali, que não é só uma questão socioeconômica, não é só uma questão, às vezes, espiritual também. Há uma questão da alma da pessoa. Ela foi maculada, ela não se sente capacitada. E para cuidar dessas pessoas, a igreja é melhor. Ontem, eu estava conversando com um professor da minha escola bíblica, da minha igreja, e ele perguntou sobre a questão da sabedoria. Se nós podemos pedir sabedoria a Deus. Eu falei, não, devemos. Inclusive, Salomão, ele vai dizer, quando Deus coloca diante dele, ele diz assim, olha, eu te peço sabedoria para cuidar das coisas que são pertinentes ao teu povo. Então, assim, essa sabedoria, a igreja, ela é detentora, entre aspas. Ela está derramada sobre a igreja, né? Falando sobre catástrofe e essas situações todas, o movimento internacional, existe um movimento internacional cristão, que ele trabalha exatamente com essas catástrofes. Que eles estão sempre atuando nos locais onde estão tendo esse tipo de necessidade, levando tanto cuidado médico, enfermeiros, quanto a palavra de Deus. Eu creio que no Brasil, a gente sempre vai ter, como aconteceu em Israel, nós vamos ter os nossos pobres e os nossos necessitados. Desde sempre, o Senhor mesmo falou sobre isso, que sempre teríamos entre nós os pobres. Mas nosso papel como igreja é interferir nessa situação e modificar a realidade do país. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu vejo países como, por exemplo, os Estados Unidos, onde a gente vê que o índice de pobreza é pequeno. Países nórdicos lá da Europa, você vai vendo que a pobreza é quase nula. Então, a gente pode ter expectativa no Brasil. Por que a gente tem que ter a teoria do caos e dizer, não, vai dar tudo de errado, vai sempre tudo ser destruído. Não, eu creio até numa igreja ativa que se envolve com as necessidades do povo e faz diferença. A nossa igreja, por exemplo, que é a Igreja Baixinha da Atitude, nós trabalhamos com células. E a gente tem um desafio de, todo mês, cada célula levantar 30 quilos de alimento para abençoar instituições. Hoje, a gente cuida de 40 instituições. A gente, todo mês, algumas delas, nós bancamos sozinhos. Toda a questão de alimentação deles, todo o cuidado deles é por nossa conta. Então, se a igreja se envolver, a gente pode fazer diferença na sociedade de uma maneira ativa. Para mim, a igreja não é só o espiritual, mas a gente tem que se envolver também no social. Quais são os papéis que a igreja pode se envolver? Os papéis sociais que a igreja pode estar inserida na sociedade? O que a gente vê ali no Novo Testamento, Jesus, ele se importa com o pobre, é claro. 70% do ministério de Jesus, ele se envolveu com o pobre. É claro que ele entrou na casa do rico Zaqueu, mas a maior parte do ministério público de Jesus foi ao lado do pobre. Mas não apenas o pobre é alvo do evangelho. Eu acredito que existem outras ramificações sociais que a igreja pode inserir para trazer uma redenção para elas, redimir algumas partes da sociedade. Mas essa resposta você vai ter no próximo bloco. Vamos para um break, um rápido intervalo. Para você que está aí gostando, assistindo, não sai daí que Antenados volta já, já. Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados na Geral, com muita alegria tendo você aqui, lembrando que você é o patrimônio da Boa Estorca. Por isso a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer esse rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia bonito que o Senhor fez. Quero lembrar você que você pode participar aqui conosco, anotando o telefone que passa aí debaixo da sua telinha. Você pode mandar para mim uma mensagem de texto, uma pergunta, sugerir temas para que eu possa abordar aqui no Antenados na Geral. Lembrando que esse programa vai para o nosso canal que temos lá no YouTube, então se inscreva, participe, compartilhe, dê um joinha, tem temas dos mais diversos para você rever. É uma bênção de Deus para a sua vida. Esse programa aqui que é edificar, te acrescentar graça e conhecimento para que é onde você pisar a planta dos seus pés, você seja sal e luz. Lembrando também que temos uma página no Facebook, visita lá, tem os recortes dos melhores momentos para você participar conosco, é muito importante a sua participação. Vamos lá então, pastores. Estamos falando aqui um pouquinho sobre a vida social da igreja, papel social da igreja. E sabemos que o papel social da igreja não se restringe apenas ao pobre. É claro que o pobre tem uma atenção, porque é o amor ao próximo. Temos que estender a mão para o necessitado. Mas quais outras áreas da sociedade que a igreja também deve se inserir para que ela possa redimir, trazer uma espécie de redenção na sociedade? Você falou um negócio no início aqui, perdão, um negócio. Você leu um texto aqui, você trouxe um texto que falava sobre a igreja aberta 24 horas. Uma vez eu vi num filme, não lembro qual é o filme, mas uma pessoa dizia o seguinte. É como se fosse um anticristo. Ele dizia que quem fecha durante a semana é a igreja, mas o inferno fica aberto 24 horas. Então, assim, eu dou os parabéns às igrejas que são abertas 24 horas. Eu estou tentando fazer isso. Minha igreja é uma igreja pequena, de poucos recursos, mas a gente está agora desenvolvendo um trabalho multiministerial para estar ajudando aquelas pessoas que não só eram pessoas pobres e moradores de rua, mas que perderam o emprego ou que precisam de uma renda extra. Então, nós estamos desenvolvendo trabalhos para ajudar uma nova profissão, um novo trabalho ou uma nova forma de renda. Como psicólogo, eu estou agora com o projeto de abrir uma clínica social na minha igreja. Meu genro está se formando em medicina. Deixa ele já saber que ele vai ter um trabalho lá na igreja. Eu estou ajudando nesse crescimento dele e é para a obra do Senhor. Então, eu tenho uma psicopedagoga comigo. A gente está querendo desenvolver um trabalho, inclusive com orientação vocacional, com tratamento de pessoas, por exemplo, que passaram por catástrofes, que perderam, ou então o redirecionamento daquela pessoa. A pessoa que, em determinado tempo da vida dela, ela perde a alegria de viver, a alegria de trabalhar. Ela cai numa depressão profunda. Não necessariamente são aquelas pessoas que estão na rua. Então, eu acho que a igreja tem a função de trabalhar em todas as áreas. Tanto atuar nos ricos que estão se jogando dos prédios, matando suas famílias porque entraram em falência, quanto nos pobres que estão necessitados com a relação de comida, quanto dar um redirecionamento nessa vida, dar uma ressignificação para a vida daquela pessoa. E a igreja tem esse poder, porque a igreja hoje não é constituída de pessoas analfabetas, de pessoas que não têm direção. Pelo contrário, hoje você mesmo falou aí, o pastor Hanneson é mestre, é doutor. Então, assim, isso é extremamente importante, já que nós estamos tão capacitados assim, vamos agora ajudar, dar a mão àquelas pessoas e capacitar essas pessoas. A igreja tem essa função. Eu costumo dizer que a igreja tem que trabalhar em todas as áreas. Eu quero lembrar aqui a todos e ao telespectador que a igreja não quer assumir o papel do Estado. A função da igreja é anunciar o reino de Deus, a palavra, o evangelho, apontando sempre para o fim da eternidade, uma mensagem de esperança. Porém, a igreja pode e deve caminhar em mãos dadas com o Estado e, por que não dizer, solucionar ou sanar algumas áreas que o Estado tem abandonado. Então, eu procuro meditar na passagem do Tanque de Betesda, que diz Tanque de Misericórdia, João capítulo 5. Na verdade, ali há uma sociedade, a margem da sociedade, que é o que nós vemos hoje. Ali há paralíticos, ali há cegos, ali há coxos, ali há pessoas a qual o sinédrio não observa, o governo não observa, e Jesus chega e muda a história. Jesus transforma a história. Então, acho que não só na questão da alimentação, não só na questão do socorro na catástrofe eminente, mas em transformar indivíduos. Eu creio que a proposta relevante da igreja na sociedade é alcançar almas e cuidar, discipular de indivíduos. E isso é um evangelho num todo, como diz o apóstolo Paulo. Anunciou o evangelho completo a todos e completo. Então, o evangelho também, no sentido de cuidar, de alimentar, de reintegrar a sociedade, mas principalmente com a finalidade de uma mensagem de esperança, de vida eterna, de transformação. Lá na nossa igreja, terminando a minha participação nesse momento, nós, Augustinho Porto, temos uma classe, uma escola para a comunidade carente. Temos também lá, com o pastor Osto, que é o presidente, uma sala de balé também de graça para as crianças da comunidade. Temos agora um consultório dentário, uma odontologia lá. E estamos nesse projeto. Mas esse projeto visa o anúncio do evangelho, a alimentação e a inclusão social. Eu acho que é esse caminho que a igreja tem que andar, essa esteira de reflexão, que a igreja não pode se esquivar. A gente tem visto aí a igreja entrar por outros caminhos nesse pós-modernismo, mas eu acho que a igreja precisa, e esse tema é muito relevante, resgatar alguns valores. Eu não tenho nenhuma expectativa que o Estado vá fazer grandes coisas. Na verdade, só do Estado roubar menos, já para mim é uma alegria, entendeu? É verdade. Mas a nossa sociedade precisa de alguns apoios. Eu acho que a igreja, pelo menos, é uma fonte de justiça. No mínimo tem que ser isso. Então, naquilo que é o essencial, que é o evangelho, nós já pregamos o evangelho, de forma sábia. Eu acho que as igrejas, tem muitas igrejas sérias aí. Mas eu acho que a igreja pode interferir na sociedade, sim. Eu acho que a igreja pode ajudar o pobre a ser menos pobre. Apesar da nossa igreja doar muito alimento, eu sou daquela política de cada vez dar menos alimento, porque eu quero que o cara se desenvolva. Se eu estiver dando sempre alimento para as mesmas pessoas, eu estou frustrado. Para transformar o indivíduo. Eu quero que a pessoa cresça, eu quero que a pessoa se desenvolva. Então, a gente está sempre pensando em algum jeito de ajudar no desenvolvimento das pessoas. Lá na igreja, agora, a gente está com pré-vestibular. Porque a gente quer que as pessoas cresçam. Vai fazer faculdade, vai estudar. Então, tudo que a gente puder fazer como igreja, não é o nosso papel. Concordo contigo, meu pastor. Que o papel é do Estado. Mas, se a gente como igreja consegue interferir na sociedade, tornar a sociedade à nossa volta melhor, menos violenta, mais reconhecida, mais próspera, eu acho que a gente também se beneficia com isso e as pessoas também se atraem ao evangelho por causa disso. Que igreja é essa? Que leva para a gente algo além de simplesmente uma Bíblia, A igreja tem que ser um exemplo. Ela tem que denunciar aquilo que está fora dos trilhos para que ela possa colocar a sociedade na justiça, no trilho que Deus quer. Para mim, a interferência social da igreja tinha que ser até na política mesmo. Eu não sou contra um cristão ser político. Eu sou contra do cristão virar político. Virar político. Uma coisa política é politicagem. Pastor Leandro, longe de discordar do irmão, só no único ponto, mas tentando, até porque o irmão colocou de forma muito bem colocada essa questão da função da igreja. Mas eu não tiro da igreja a responsabilidade e coloco só no Estado, não. Eu acho que, como o irmão falou, não é a função da igreja. Porque, olha só, quando Jesus disse o seguinte, quando perguntaram, quando é que nós fizemos a tua vontade? Ele fala, olha, quando você me deu de comer, através de uma criança, quando você me deu água, quando você me visitou na cadeia, e toda aquela situação. Então, eu vejo que é a função. Talvez, na presença de Cristo, entendendo que o Estado falharia, e vai falhar. Não tem jeito. A corrupção, ela vai assolar todas as áreas, até nos países mais ricos. Então, assim, a igreja não pode olhar para isso como se não fosse uma função dela. É uma função minha, como pai, entender que os meus filhos precisam ter prosperidade, chegar a lugares maiores do que aonde eu consegui chegar. E, quando eu olho para uma pessoa, eu tenho um olhar de pai, porque eu sou pastor. Eu sou pastor. A igreja tem que olhar para aquelas pessoas, entender que elas precisam crescer. Pré-vestibular, ótimo. Quando eu fui pastor no Rio das Pedras, nós tínhamos um pré-vestibular lá. E pessoas conseguiram chegar até na UERJ, na época que a UERJ tinha seus louros. Mas tinha formação de profissionais. Nós montamos tipo um balcão de emprego. Tipo por quê? Porque não era oficial, mas arrumávamos emprego. Então, assim, eu acho que a igreja tem essa função, sim. Porque se a gente deixar isso na mão do Estado, essas pessoas estão entregues à própria sorte. Então, a igreja, como detentora do amor de Deus, dessa coisa paternalista mesmo, de olhar e falar, cara, são meus filhos. Aquilo que está ali roubando, matando, ele poderia estar cantando, louvando e glorificando ao Senhor, se ele não estivesse sendo movido da forma como ele está sendo. A gente entende que há toda... O irmão falou muito sobre inclusão social. A gente entende que há toda uma disparidade com relação à renda, com relação à sociedade. E isso é verdade. As pessoas estão fazendo o que elas aprenderam a fazer. Em algumas comunidades, os meninos não brincam mais de salvar... Eles brincam de fazer tráfico, brincam de fazer trouxinha, de ficar dando tiro em polícia. Então, você imagina essa cultura. Para mexer nessa cultura, a igreja tem que colocar uma outra cultura, porque o Estado não está interessado. E eu vejo também uma dificuldade em interpretar isso. Às vezes, parece que há uma espécie de dicotomia que não existe. A pessoa divide o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é obra de Deus, o que é obra secular. Na verdade, é tudo a mesma coisa. O cara que é porteiro da porta da igreja e é porteiro num prédio, ele faz as duas coisas para a glória de Deus. Ele tem que ser justo nas duas funções. Então, às vezes, acaba... Ah, estou trabalhando para Deus e estou trabalhando para o mundo secular. Não. O amor ao próximo... Tem isso. Amor ao próximo é dentro da igreja, é fora da igreja. Então, a gente precisa ensinar ao nosso povo a tirar essa dicotomia, a entender que o jardim de Deus é o mundo, é a sociedade. E é ali que a gente está inserida. Porque Aristóteles, o pensador grego, na magno opus dele, na política, ele fala... O homem é ser político. E é verdade. Nós somos seres políticos. Temos que nos relacionar uns com os outros. Temos que ser sal e luz da terra, influenciando. É claro que a chamada principal é pregação do evangelho. Mas não tem como eu pregar o evangelho e não estender a mão para o caído. Me constrange ver um necessitado. Então, como servo de Deus, como filho de Deus, eu sei que, como o pastor citou aqui, que tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, quando, Senhor? Quando tu fizeste a um dos meus pequeninos. Porque Deus quer ser amado no próximo. Ele quer ser vazado nas nossas relações humanas. Ele quer ser atravessado através do nosso toque, do nosso abraço, do nosso amor, do nosso olhar. Então, não tem como eu dizer que eu estou cultuando a Deus de uma forma abstrata, confessando que Ele é santo, 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 se eu não consigo olhar para o lado e estender a mão para o meu próximo. Porque se eu digo que amo o próximo e se eu digo que amo a Deus e não amo o próximo, é o Tiago que fala isso? Isso. Eu não amo a Deus. Mas se eu não, se eu digo que amo a Deus e eu não amo o próximo, eu não amo a Deus. É interessante que o maior mandamento, desculpa de cortar, irmão, só para... É interessante que o maior mandamento é amar o Senhor. Mas na mesma... Como que amando? Sim, então, mas ele fala o segundo, mas não menos importante, na mesma proporção, amar o seu próximo. E aí é a grande dificuldade do ser humano, né? Essa questão que eu salientei aqui é só para a gente lembrar que a igreja, muitas das vezes, em alguns casos, quer tomar o papel do Estado e não é a questão para nós aqui. Por quê? Porque o Estado, ele recebe verbas, impostos, exclusivamente direcionados para essa área de assistência social e tudo mais. Ponto. Então, a igreja caminha de mãos dadas, mas ela não ocupa, ela não pretende tomar o lugar do Estado, como a gente vê em algumas questões que se tornam uma política, mas não é essa a área. Bom, o paternalismo, né? A questão de a igreja entender o ser humano como filho, a paternidade, eu entendo assim, quando a gente percebe a Bíblia, Jesus Cristo vindo à Terra, transformando o ser humano, cuidando dos pobres, entregando comida aos pobres, a gente pensa o seguinte, a igreja não está só para alimentar, a igreja está para alimentar, mas para transformar a vida daquela pessoa. Por exemplo, fomos em Pirapora, 16 horas de viagem, levamos 200 cestas básicas, entregamos a cesta básica, fizemos um checklist, uma triagem, uma anotação, e acompanhamos, monitoramos aqueles que foi possível para, então, consolidar e discipular alguns. Deixamos lá alguns missionários naquela cidade, e assim foi o nosso trabalho. A questão que mais me assusta no momento do Evangelho na pós-modernidade é que as pessoas vão para a rua, entregam quentinha, batem uma selfie e acabou. Não faz mais nada. Não faz mais nada. Então, não é esse o projeto. O projeto é transformar vidas, é cuidar de uma alma, porque nós não vamos solucionar todos os desabrigados do mundo. Nós não vamos conseguir matar a fome de todos os que estão, mas vamos conseguir contornar ou diminuir. A igreja tem que voltar também a fazer o profetismo. Aquilo que os profetas faziam na Bíblia, e a essência do nascimento do profeta é a injustiça social. Então, a igreja tem que estar nesses meios. E a gente precisa, e contra a cultura, né? Exato. Quando a cultura está comprometendo o princípio do Evangelho, eu estava vendo Bauman, Zygmunt Bauman, falando sobre a modernidade líquida, que os valores se tornaram líquidos, os bons valores se tornaram líquidos. E aí, e é verdade. É por causa do posmodernismo. É, o relativismo. Isso, subjetivo. Ficou bem relativo as coisas. Então, assim, você vê que a ética da estética tem reinado no nosso meio. Exato. Descartes fala, penso, logo existo. Aí eu vi um cara que trocou a frase de Descartes. Ele disse, penso, logo tiro um self, logo compartilho, aí logo existo. Ou seja, o cara só existe se for visível da maioria. Então, assim, eu penso que nossos valores, os valores do Evangelho, que tem a ver com a integridade, com a vida humana, que tem a ver com o reflexo de justiça, que o amor é contra a injustiça. Exato. se eu amo a Deus, eu tenho que ser justo nos meus deveres como cidadão, como ser humano, como filho, como pai, como empregado, como empresário. Então, como pastor, como membro da igreja, precisamos dar uma resposta positiva para essa sociedade aí que está caminhando para uma liquidez como diz Bauman, deixando os valores de fora e vivendo só de estética, de aparência, de visibilidade. Vou prestar para um break, um rápido intervalo, você que está aí gostando, aprendendo, anotando o que os pastores estão dizendo aqui, não sai daí, que Antenados volta já, já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na Geral, sempre muito alegre, muito feliz pela sua vida, lembrando, quando eu chego aqui nos estúdios da Boas Novas, eu venho para cá orando por você, pedindo para que Deus venha acrescentar fé no seu coração e perseverança para que você seja uma benção onde você for, que a sua família seja abençoada, essa é a minha oração agora, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, sua saúde, seu coração, aonde você for, que as pessoas possam viver melhores através de uma convivência com você. Esse é o papel do Filho de Deus, é poder ser um instrumento de transformação de vida, porque Jesus um dia olhou para você e disse, Lázaro, vem para fora, hoje você é uma nova criatura, ressuscitou, regenerado, para quê? Para fazer a diferença, para ser a mudança que você quer ver nessa sociedade. Falando sobre isso, pastores, que eu vejo muitas pessoas também detectando, diagnosticando o problema da sociedade, problema da igreja, problema da família, problema econômico, mas a igreja precisa ser a transformação que ela quer ver, precisa começar do lado de dentro, precisa começar em nós, qual é o primeiro passo que a igreja deve tomar para ser esse instrumento de transformação na sociedade? Bom, a igreja, ela tem um manual de vida, que é a Bíblia, em primeiro lugar, a igreja tem que viver aquilo que ela prega, porque senão ela mais afasta pessoas do que traz, do que atrai. Então assim, primeiro passo, prática. Prática de vida, e a prática de vida abrange não só a santidade que nós falamos do nosso Deus, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que Deus é tudo aquilo que nós somos, e aí fica uma situação muito delicada. Deus é muito pequeno, se for quem somos, eu estou botando Deus menor do que eu. Eu falo de um Deus que perdoa, mas eu não perdoo. Eu falo de um Deus que ama, mas eu não amo. Eu falo de um Deus santo, mas eu vivo em prostituição. Eu lembrei até de Nietzsche, quando fala que Deus está morto por causa do pai dele, que ele é tipo, como Gandhi diz, que acreditava no Cristo, mas não no cristianismo do pai, e quando o pai morre, ele morre junto. Mas é mais ou menos isso, eu vejo pessoas hoje em dia dizendo o seguinte, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na igreja, eu não acredito na Bíblia, porque nós estamos passando uma imagem ruim. Ontem o pastor pregava na minha igreja e falava, essa palavra é dele, então não vou tomar para mim, que hoje nós estamos tendo não um crescimento na igreja, mas uma adesão. As pessoas estão aderindo à política da igreja, a igreja é bonita, tem gente importante, tem gente, tem jogador de futebol, tem cantor, tem artista, tem um monte de coisa, e as pessoas estão procurando a igreja, porque é um lugar social, um lugar de arrumar namorado. Um amigo meu, não vou falar o nome dele, abençoado, estou de olho, ele é motociclista também, é raleiro, e aí ele começou a sair com uma menina de uma determinada igreja, eu falei assim, cara, agora pelo menos você vai conhecer o que é o amor de Deus e a santidade. E aí ele falou para mim que saiu do culto e ia para um hotel com essa menina. Ele separado e a menina separada. Aí foi para uma outra igreja, aí conheceu uma outra que mandava nude para ele. Aí agora está saindo, está em uma outra igreja. E aí eu falei, pô, agora você vai conhecer, ele falou assim, Daniel, esse tipo de crente só existe na sua cabeça ou então só na sua igreja. Porque, cara, todo lugar, essa última que eu estou pegando agora, a gente sai do culto, ela é líder, nada pessoal, estou dizendo especificamente esse caso, tá? Ele está me ouvindo, se ele me ver, ele sabe que eu estou falando dele. Mas é um amigão. E a gente tem pregado o evangelho para ele, e eu falo, cara, você está errado, você vai para o inferno. E ele falou, eu saio do culto e ela me leva em casa, para o carro na esquina e faz sexo oral em mim. Aí eu falei assim, meu irmão, vai você e ela para o inferno. Então, o grande problema que a gente, assim, a igreja tem que cumprir o seu papel social, mas ela tem que cumprir o seu papel santo. Uma igreja transformada, uma igreja que o crente não tem dois CPFs. Uma igreja que o crente não espera a conta dele passar cinco anos para zerar, para ele ir lá e fazer outra compra, como o pastor comentou ontem. Sabe, um crente que, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Mas, pastor, esse discurso é muito pesado. Jesus falou o seguinte, olha, vocês querem ir embora? Porta da rua, você vem, tira da casa. De vez em quando, eu falo lá na minha igreja, é o seguinte, o pessoal até briga comigo. Falei, cara, você não quer ser crente? Vai para a Macumba, vai para o Chechonoyer, vai para onde você quiser, o que você está fazendo aqui? Falei, pastor, você é muito radical. Falei, siga os deuses dessa terra. Então, a igreja, ela tem que cumprir o seu papel santo. A igreja é santa. Se o povo não é santo, o problema não é de Deus, não é do projeto de Cristo. Então, se é uma igreja santa, ela vai atrair pessoas. Ela vai atrair pela sua santidade, não pelos seus programas, não pelos seus eventos. A ação social, o trabalho, a obrigação da igreja, eu vejo como obrigação da igreja, sim. Mas, eu não posso captar pessoas por eventos, por situações, manter pessoas ali, sem a santidade. Senão, vira clube. Vira um clube religioso, e não é essa a proposta de Cristo, do evangelho. A proposta do evangelho é pregar, como diz lá o tratado de Lausanne, é pregar todo o evangelho para todo homem, para o homem todo, que mexe com a estrutura da consciência, do ser, do caráter, da vida, do olhar. De salvar o homem. De salvar o homem completo. Eu não estou negando o trabalho social da igreja, não. Pelo contrário, eu defendo, e acho que a igreja pode fazer muito mais. Mas, a principal função é salvar o homem. Salvar o homem, a proposta do pós-morte. E essa proposta do pós-morte, a salvação pós-morte, inclui também as bênçãos da vida. Então, é isso que é bacana no evangelho, é isso que é legal no evangelho. não é uma religião mística que apresenta um Deus tirano que obriga o cara a ser um adorador porque ele é um Deus carente que precisa de adoradores, sacrifícios. É um Deus amoroso que quer oferecer para o homem uma qualidade de vida. O Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte, aquele que me ama, ama os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, quando eu amo o Senhor, eu não amo mais o mundo. Eu não estou completamente ligado à carne. É uma luta. O apóstolo Paulo falava que todo dia ele esmurrava o velho homem para que ele lutasse contra o pecado, mas buscando a santidade até o dia que ele disse o seguinte, não vivo mais eu. A igreja, o mundo quer olhar para a igreja e dizer o seguinte, não vive mais os homens ali, mas Cristo vive naquele lugar. Eu creio que o papel da igreja, usando a palavra que está fazendo a Deus, é que quando a igreja consegue ver em si mesmo uma mudança, o homem, o cristão, se ele se modifica para a sociedade. Vamos dar uma pausa aí que o microfone falhou. Deixa eu ver se está sem bateria. Acabou a bateria. Aí já corta direto nele, né? Dan? Sim, sim. Não estou montando nem fechado. Dan? Dan? Vou botar? Tá. Segunda-feira. Tá pegando o rito ainda, né? Dominó, né? É. É. Eu vou sair daqui. Não. Você tem que morrer aí, Paulo? Não, meu sonho. Eu estive lá e não fui numa praia com onda. Você acredita? Ih, isso. Pecado, cara. Pecado. Mas é lindo, né? É lindo. Alô, está aí? Quando eu terminar, tá ok, seu áudio? Quando eu terminar minha contagem, ele é exercido em 3, 2, 1. Tá. Você pode começar a responder, tá bom? Tá ok. Então vamos lá, então. Jocum. A H é muito bom. Muito forte. Vamos lá, então. Em 3, 2, 1, ok. Eu creio, Pablo e pastor Daniel, que o indivíduo, quando ele vive essa vida de santidade, ele começa a interferir na sociedade naturalmente. Ele influencia a sua família, a sua família melhora o seu pensamento, vai pra igreja, começa a caminhar, ele influencia a sua vizinhança, ele influencia a sociedade. Pra mim, o cristão deveria modificar a sociedade, naturalmente. Pra mim, a gente, em volta das nossas igrejas, a gente já teria um papel social. Então, o fato de viver, de existir. De existir como cristão, você já faria a diferença. Sabe? O fato, por exemplo, ah, não tem lixo na rua. Gente, isso é só uma questão de educação. Se nós começássemos a caminhar nisso, a igreja cresceria nisso. Ah, tem uma pessoa com necessidade. Os irmãos vão lá e falam assim, você tem uma necessidade, nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar, vamos bancar por um tempo, mas nós queremos que você cresça. Se todo cristão se envolvesse nisso, se toda igreja se envolvesse no seu papel mesmo como cristão, acho que a sociedade já seria modificada. E não só no social, porque a gente fala no social, mas às vezes eu vejo uma necessidade muito emocional hoje em dia. Nós temos pessoas que não estão morando nos morros, não estão, não está caindo a casa delas, mas elas estão se jogando. Lá em Copacabana, lá na minha área, acontece de toda hora. Aqui na Barra também. Pessoas sem sentido, perder o sentido da vida para elas. Então, a igreja tem que ser uma interferência na vida das pessoas, que vai mudar a mente e o coração delas, e também as mãos delas. Elas vão começar a trabalhar com mais afinco, elas vão começar a amar o Senhor, elas vão compensar, pensar nas coisas de Deus e elas influenciam a sociedade. Se tudo fosse certo, a igreja já teria modificado também a nossa sociedade, em nome de Jesus. Uma coisa legal, pastor, que você falou aí, que essa coisa de tratar o ser humano, né? Jesus, algumas vezes, ele pergunta assim, o que queres que te faça? E dá a oportunidade da pessoa falar, botar para fora. E isso é muito legal, a igreja está preparada para ouvir, para abrir gabinete. Hoje nós temos tantos pastores, a gente poder ir para a rua, sentar, conversar com pessoas. O irmão Taquaracy, não é isso? O pastor Taquaracy, ele falou sobre o trabalho de entregar alimentos na rua, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que falaram assim, eu não quero comida, eu quero um abraço. Eu quero poder conversar, eu quero poder ser ouvido. E aí tem uma história de vida bonita, mas em algum momento aconteceu alguma coisa. E restaurar essas vidas, é bem legal. Eu tenho que separar na minha agenda pastoral, um período da semana para poder me relacionar com o incrédulo. Para ter essas experiências fresquinhas com a pessoa que não conhece o evangelho. Para exatamente eu poder influenciar com a minha vida. Não é chegar dando folhetinho, pregando, tu vai para o inferno, tu vai se arrepender. Mas na relação humana, na amizade. É assim que eu faço na prainha, onde eu pego onda. Volta no que eu falei no início. Toma um aguinho de coco. No momento, não é só a ação social no sentido de entregar comida, mas de cuidar do indivíduo. Porque a igreja é um agente transformador na terra. Então se a gente não priorizar a pessoa em si, e não só a ação voluntária, não só a ação benéfica, mas o tratar da alma é perder tempo. É porque se a gente procurar soluções abstratas para, por exemplo, pós-modernidade, para a crise do Brasil, esquecer do mais importante que é aqui, a relação com aquilo que eu vivo, com o real, eu vou ficar em elucubrações mentais e nunca vou chegar na solução do problema. Então eu preciso começar por onde? Pela ambiência onde eu estou vivendo. Casa, trabalho, igreja, lazer, né? Impactar a comunidade onde você mora. Onde eu estou, onde eu estou inserido. Onde nós temos um outro trabalho, Pablo? Nós estamos com um trabalho de educação. Por quê? Porque tudo que foi falado aqui sobre santidade, sobre ser exemplo, começa na metanoia. A pregação da cruz, o evangelho das boas novas e a transformação de mente. Que transforma o caráter. Então nós trabalhamos nas comunidades carentes, são quatro comunidades, com um curso. Há um valor simbólico, com um livro. É um curso de um valor de 50 reais, ganha livro, ganha certificado. Por quê? Porque são locais onde muitas pessoas que têm capacidade, mas não entram, não chegam. Porque é periferia, porque é perigoso. Então, sem citar nomes, a gente conhece muita gente boa, doutorado, mestrado, mas que não tem atenção à periferia. Então nós projetamos um trabalho voltado para as periferias, chapadão, quitanda, pedreira, locais de difícil acesso. E instalamos cursos. E ali nós estamos trabalhando. Em parceria, também com cursos profissionalizantes. Maravilha, vou precisar para um break, para um rápido intervalo. Aí tem mais um bloco que a gente vai finalizar aqui com chave de ouro. Você não pode perder. Pega só um café, um bolinho e volta para cá. Tenados, vai e volta já, já. Muito bem, estamos de volta aqui para o Antenados na Geral, falando sobre o papel social da igreja, que é muito importante a igreja se envolver com a sociedade. Como eu falei aqui, é pregar todo o evangelho para todo homem, para o homem todo. Porque a nossa vida tem que ser transformada por completo. Eu não posso ser cristão somente dentro da igreja. Eu tenho que ser cristão aqui na Boas Novas, cristão na faculdade, na fila do banco, no trânsito, na praia, no shopping, aonde eu for. Eu tenho que exalar o perfume de Cristo. Não existe meio cristão, ou é ou não é. Não tem zona cinzenta com Deus, ou é preto ou é branco, não tem cinza. Ou você é, ou você não é. Então estamos aqui tentando te ensinar um pouquinho sobre como ser um cristão autêntico. Vamos fazer um resumo de tudo aquilo que a gente falou. Se você, pastor Daniel, pudesse dar uma palavra para alguém que queria ser um instrumento, um objeto de transformação no seu bairro, na sua casa, na sua cidade, qual seria a instrução como pastor que você daria a um ser humano que queria ser transformação no seu ambiente? Olha, em primeiro lugar, o cara olhar para a vida dele. Ninguém pode dar o que não tem. Ter o conhecimento da palavra, buscar se munir das ferramentas necessárias. Olha isso, as igrejas estão fazendo trabalho de discipulado, trabalho de célula. Você tem um gabinete pastoral para você entender que a sua vida está preparada para aquilo ali. Não adianta você pegar um cego guiando outro cego e levar o cara. Hoje você vê pessoas aí que querem evangelizar, mas não querem ser discipuladas primeiro, não querem ser preparadas primeiro. E aí vai naquela coisa, não, porque eu tenho que falar de Jesus, mas fala de uma forma errada, mostra um Cristo que não existe. Nós somos instrumentos que Deus usou. O próprio Cristo veio e se relacionou. O homem é um ser biopsicossocial e espiritual. Portanto, ele precisa de ter o espírito renovado, mas ele precisa do relacionamento. Então, os instrumentos somos nós, Deus vai usar. Agora, em primeiro lugar, eu preciso estar munido das ferramentas corretas, né, ter o conhecimento da Bíblia, ser um homem, né, uma pessoa de oração, pedir sabedoria a Deus, estar disponível para aquela pessoa. Não adianta você chegar lá no cara e falar assim, ó, você vai para o inferno, o cara vai te odiar. Ele vai falar, você é tua mãe. Mas se você chega e mostra amor, mostra carinho, mostra tempo, tocar nas pessoas, as pessoas querem isso. Então, se você está disponível para alguém, você já quebrou uma barreira. A partir dali, você vai falar de um Cristo que você vive, que você conhece, né, eu acho que isso é uma das formas de você conseguir alcançar o outro. Bom, eu quero finalizar dizendo para a comunidade, para quem está nos ouvindo e para todos nós aqui, que é a memória de reverberar o xalão de Deus, o Antigo Testamento. Para alguém mudar a sociedade, tem que entender o xalão. Paz, justiça e liberdade. Então, como o pastor já disse, começa dentro de si e vai passando para a família e para a comunidade. Os três pilares, a paz, a justiça e a libertação em Cristo. E outra coisa, eu acho que a igreja hoje tem que pensar mais no seu bairro também. Tem que... Começou, olhou para si mesmo, você está refletindo a imagem de Cristo? Ok, leva essa imagem para as outras pessoas. Xalão. Faz diferença na sociedade. Pensa como você, igreja, ou indivíduo... Ok, a igreja toda não quer trabalhar. Como você, como indivíduo ou grupo de pessoas, pode interferir no seu bairro? Como você pode melhorar a sua sociedade? Como você pode levar duas coisas, né? Porque às vezes a pessoa quer ser só social ou quer levar só o evangelho. Não, irmão. Trabalhe com as duas coisas. A pessoa tem necessidades físicas, ajude nas necessidades físicas. Mas ela também tem necessidades espirituais. Ajude nas necessidades espirituais. Começa a modificar, nem que seja o mínimo. Aquela história da floresta com incêndio e o beija-flor lá levando a aguinha. Trabalha de formiguinhas. É, falou, ah, você acha que você vai apagar o incêndio? Não, não acho que eu vou apagar. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Então, nós como igreja, se nós não conseguimos mudar a sociedade toda, mudemos o nosso bairro, mudemos a nossa rua. Vamos fazer a diferença para que, pelo menos, algo que comece com a gente possa se espalhar para toda a nossa nação. O pastor Leandro falou um negócio que me lembrou um pastor que eu tive, que quando ele era convidado para pregar numa igreja, ele não pegava ninguém e falava, não precisa ninguém me buscar, eu vou até aí. E como é que ele fazia? Ele ia chegando perto e perguntando, sabe onde fica a igreja tal? E ele disse que conforme as pessoas manifestavam que conheciam ou não, ele via qual era a relação da igreja com o bairro. Isso é muito importante. A relação que eu tenho com o bairro, qual é a imagem que o bairro faz desta igreja? Se a igreja deixar de existir, ela vai mais abençoar ou o bairro vai sentir mais falso? Não, eu tive uma igreja que eu estava na porta da igreja e eu perguntei, você conhece a igreja tal? Estava em cima. O cara falou que não conhecia, ele morava na rua. A igreja não é assim, foi isso. A gente teve um programa aqui que falou sobre isso, como é a igreja relevante. A igreja relevante é exatamente essa, que quando ela sair do bairro, o bairro sente falta dela, porque ela foi relevante, ela foi importante para aquele bairro. Ela foi exportada para fora. Ela se relacionou com o bairro, dialogou com o bairro. Então é importante, você que está me ouvindo aí, também identificar a tua vocação. Identificar a sua vocação, entender que o evangelho está para além das quatro paredes da tua igreja. Então se envolva mesmo, estude para ser um engenheiro, estude para ser um advogado. Se você tem vocação política, se torne um bom político, um justo político. Se for pastor, se torne um pastor, estude. Se envolva na sociedade. Deus anda nas ruas. E é através de você que o povo vai conhecer o evangelho. Deus de relacionamento. Porque às vezes tem aquele preconceito, aquele estereótipo, aquela caricatura da igreja que as pessoas têm que não entram dentro dela, porque foi criada uma caricatura. Então, já que a montanha não vai a Maomé, a Maomé vai a montanha. Então, se o povo não quer vir para a igreja, vai para a rua. Vai se envolver com o evangelho. A pessoa tem contato com a gente, ela tem contato com a igreja. Pastores, quero nesse momento agradecer muitíssimo a presença de vocês. O papo foi uma bênção. Tenho certeza que o Brasil foi abençoado com esse papo aqui edificado. Que Deus te abençoe sempre, todos os dias aqui, de segunda a sexta às 17 horas. Eu aguardo você. Um beijo grande e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho